Oi, eu sou a Silvana. Oi, eu sou a Evelyn. Nós somos as mães dos 12 Gatos de Mais, da Catarina, do Petrúquio e do Tobi. E aí, galera? Finalmente chegamos com um vídeo sobre ração. Não vou falar sobre resenha, né? Porque eu acredito que ele vai ser uma resenha sobre ração, vai ser mais uma experiência que nós vamos falar para vocês sobre a nossa experiência com as rações que a gente provou aqui, certo? Isso. Eu vou falar pouco, pessoal. Eu vou ser só ajudante e participante e figurativa. Certo. Eu posso começar, né, filha? Então, é complicado para mim me explicar sobre ração quando eu sou uma mãezona daquelas chatas com respeito à comida dos gatos, cachorros, até do peixe. Eu nasci para procurar uma mega ração para ele e é isso. Então, o que eu tenho que dizer para vocês? que eu comecei a conhecer ração há pouco tempo. Há pouco tempo eu conheço ração e eu não tinha nenhum entendimento como ainda para mim é complicado essa história de entender uma ração. Eu sei que aqui eu vou falar sim, depois eu entro no assunto de cada ração. Eu uso quatro tipos de rações, eu tenho 30 gatos, 29 gatos. Deixa aberto um aí que é para se aparecer um e não ficar em choque. Eu uso eles. Muitos gostam de determinadas rações, outros gostam de outras, outros de outras e todos gostam de todas. Então, eu não misturo rações, porém, eu coloco várias vasilhas com ração. Eu deixo a ração à vontade e meus gatos comem quando têm fome. Aqui não tem gato obeso, nem gato necessitando de fazer regime, nem gato que tem problema urinário, nem gato renal. Então, essa é a minha posição de mãe gateira, certo? Ó, um ponto importante, eu como assessora aqui, tenho que falar para vocês. A gente já falou para a veterinária sobre isso, sobre a gente dar várias opções. E o que ela falou foi o seguinte, enquanto vocês tiverem gatos filhotes, ok vocês ter ração filhote. Quando os gatos deixarem de ser filhotes, acabou a ração filhote. Agora, com toda a honestidade que vocês me conhecem do canal, isso não vai acontecer. Eu estou falando para vocês o que a veterinária diz. Porque eu não vou parar de pôr uns dois pratinhos com a ração filhote. Porque eu tenho gatos que são apaixonados pela ração filhote. A minha, ela é senhor, só que ela come ração filhote, porque é a preferida da vida dela. Ela come as outras também, ela vai nos outros potes. Eu queria que vocês entendessem assim, eles vão em todos os potes. Porém, eles têm aquela que é a preferida, mas eles comem todas. Outro ponto, ela disse, isso eu vou passar para vocês, aí vocês avaliam se para vocês é interessante saber ou não, levar a informação. Ela falou que é melhor um gato filhote comer ração adulta, do que um gato adulto comer ração filhote. Então, aí você avalia se para você essa informação serve ou não. Eu não conhecia. Então, existe a ração estandarte. Já até anotei aqui, vou ler para vocês. É um alimento para gato mais popular. O seu custo é reduzido, assim como a qualidade das suas proteínas é inferior às demais. Além disso, elas costumam ter muito conservantes e corantes na sua composição. Para suprir as necessidades do animal, preciso fornecer uma porção diária grande, o que resulta em maior gasto devido ao consumo. Então, diante de uma ração barata, eu sugiro que você encontre uma ração que não tenha corante e que tenha um preço barato. E você dê para o seu gato de acordo com o seu bolso. Essa ração, para quem gosta daquele bagulho de custo-benefício, ela não é boa para quem procura um custo-benefício. Porque se o gato come mais, você vai ter mais gasto com ela. Então, ela já não é ok para o seu custo-benefício, para te dar um respirar, né? Então, isso é o que eu entendi agora, junto com vocês, o que é uma ração estandarte. Depois dessa, vem a prêmio e a superprêmio. Então, entre a estandarte, que é uma ração de qualidade inferior, e a superprêmio, que é uma ração ótima, né? Superior, nós temos a prêmio que está entre elas. Não é uma ração muito cara, também não é uma ração barata. E ela tem aqui, ó. A ração prêmio apresenta excelente custo-benefício. Ela oferece muito dos nutrientes necessários, muito dos nutrientes necessários. Ela não apresenta todos os nutrientes necessários para a alimentação saudável do felino, tendo em sua composição... Tendo em sua composição proteína animal e vegetal. Então, no meio termo, a prêmio... Ele fica balanceando, entriam um pouquinho. Exatamente. É uma coisa melhorzinha um pouquinho. Aí tem a ração superprêmio, né? Geralmente, a ração superprêmio, ela é indicada por veterinários, né? Para dar uma qualidade melhor para o gato, para te orientar, você dá uma ração completa, porque isso faz com que o gato tenha uma vida mais saudável e uma série de outras coisas, né? Então, eu vou falar das rações que eu conheço agora para vocês, porque essas coisas que eu disse para vocês sobre ração estandarte, prêmio e superprêmio, eu não conhecia. Eu nem sabia disso. Eu estou falando para vocês porque eu acredito que a maioria das gateiras nem se dá conta de que o negócio roda por aí. Eu lia, eu lia, vou ser bem sincera. Eu lia e falava assim, ai, que legal, é prêmio. Mas, tipo, eu não pensei que tinha uma qualificação, assim, por exemplo, estandarte, aí depois vem prêmio, aí depois vem superprêmio. Não pensava que era uma categoria, assim, tipo... O que me deixa um pouco apreensiva e chateada com o mundo que a gente vive é porque você tem uma fábrica de ração. Eu vou falar assim, bem engraçado, né? Para que merda você faz uma ração com qualidade inferior só para vender mais barato? Eu acho que é com o que sobra. Eu vou fazer uma ração legal. Por exemplo, é igual para nós, assim, ah, cata lá a vaca, o boi, corta ele, aí arranca as melhores partes, põe um preço mais caro. Ah, eu achei isso, ó. E aí vai, né? Achei isso péssimo, o que que há? Aí você resgata o gato, você é uma gateira que resgata gato, certo? Aí você está com aquela tunelada de gato, está com 100 gato no quintal, e você tem dinheiro para um pacote, vamos lá, de 25 de uma ração estandarte, que ela é uma ração inferior, vamos dizer, que é isso que eles dizem. Porém, ela não tem corante, mas ela é uma ração inferior. Porque eu acho que tem, né, filha? Tem, tem sim. Aí você vai comprar um pacote de 25 quilos, com mais, vamos lá, que sejam 150, você tem uns 300 reais, um saco de 10 quilos de uma ração super prêmio, com 300 reais, dependendo dela, você não compra. Dependendo dela, você não compra. E assim, né, dependendo da ração, ela ainda não é 10 quilos, ela é 7 quilos e meio. Aí você tem aí seus 100 gatos, e você está com os 300 reais, o que você vai fazer, filha? É, lógico que a gente quer dar uma ração super prêmio. Quem não quer dar uma ração, né? Vou falar uma coisa pra vocês, que é o que eu entendi sobre corante. Não é que a ração não tenha corante, mas existe um limite, um subporcento. Por exemplo, assim, a ração, o gato pode comer, sei lá, 0,25% de corante. Se tiver isso daí, está ok. Entendeu? Mais ou menos. É isso. Não é que não tenha. Tenha o mínimo que pode ter. Eu dava para os gatos, a princípio, quando eu comecei a cuidar dos meus gatos, a uísca. Uísca não é grande. Porque eu venho, eu venho de um... Gente, vocês estão ligadas daquela ração que parece um fidget spinner que tem as quatro pontas, as três pontas, né? Isso, coloridinho. Três pontas coloridas. Todo mundo já comeu dessas. Era dessas. Quando minha mãe chegou, quando eu me dei por conta de gato em casa, eu tinha verde, vermelho. Minha mãe chegou com essa ração, eu achei, nossa, eu achei o top de tudo. Eu falei, meu Deus, mãe! Você comprou ração? Que loucura! Era tudo de bom. Os gatos comiam sobra, bebia leite, bebia pão com leite, essas coisas que os gatos comiam. Tinha um quadradinho aqui, antigamente. No fundo da panela, a mãe catava o arroz, mexia lá no caldinho da carne, de qualquer coisa, e colocava pros gatos. Quando cortava lá o frango, ferventava aquilo, era aquela loucura toda, turma. Não tinha isso, não. Então, quando eu consegui comprar uísca pra dar pros meus gatos, eu tava no céu. Nossa, eu chegava empolgadíssima com aquele saco colorido, aquela coisa bonita. Era o meu gato. Certo? Isso foi o início, que a Mia foi cuidada, mas a Lupe, durante uns cinco anos, com uísca e a colorida. Entendeu? Então, é isso, turma. Aí, com os outros, a chegada dos outros gatos, eu conheci a Golden. Da uísca, eu já passei para a Golden. A Lupe tão escura que eu pensei que fosse um dos gatos lá fora. Eu passei para a Golden e cuidei dos meus gatos durante um bom tempo, somente com a Golden. Foi o primeiro pacote de 10 quilos que a gente comprou. Que a gente comprou. Foi uma festa. Uma festa. Pensa numa festa. Mas pagou em três meses e consumiu em 15 dias. Então, quando eu comecei a comprar pipiquete, foi outra festa. Era 4 quilos que nós comprava, né? Era. Eu ia buscar de mim. Era uma doideira. Ou então, aquelas de argila. Isso, aquelas que faziam uma lama danada no fundo. Aquelas de argila. É isso. Eu sou gateira raíssima. Não sou uma gateira dessas que, nossa, vou fazer um... Faça o pix, por favor. A ração está acabando. Não, isso comigo não acontece. Certo? Eu resgato meus bichinhos e eu procuro dar conta dos meus bichinhos. Não sou contra quem faz. Não. A gente só vai até onde a gente pode, pessoal. Porque... Entendeu? Se não tiver ninguém que possa ajudar, o que a gente vai fazer, né? Tem que se virar. A gente vai até onde pode. Tem que se virar. Não sou contra minhas amigas gateiras. Não me tome isso como se eu estivesse dizendo que vocês não deveriam. Deve sim. Eu tenho apenas 30 gatos. Quer dizer, 29. Não sei porque eu dos 30, mas deve ser porque... Não, não tem 30 anos. Mas eu tenho amigas gateiras que tem 50. Você está achando que é fácil dar para 30? Não é. Agora vai lá com 50. Com 100. Com 120. Boa vontade, coração grande. Mas na hora de dar a comida, a coisa é feia. Então, não tem nada a ver, né? Estou falando de ração, mas se você puder ajudar, me ajudei. É isso, turma. Aí eu comecei com a Golden e meus gatos amaram. A Golden é uma mega ração. Ela é ótima ração. Nunca tive problema. O único problema que eu tive com a Golden era que eles enjoavam do sabor. Então, eles enjoaram do... Primeiro era frango. Isso, frango, só frango. Frango castrado, lembra? Isso, isso. A gente já deu frango castrado. Frango castrado e filhote frango. Isso. Depois, eu falei para a filha, compra um pacotinho de 3 quilos de carne. Eles estão tão enjoados, não estão comendo com aquela graça. A gente comprou salmão. Carne. Aí eles gostaram da carne e a filha comprou um pacote de carne. Aí eu falei para ela, me compra um pacotinho dos 3 quilos da salmão para me ver como que eles vão, né? Eles gostaram do pacotinho de 3 quilos. Aí eu falei para a filha, compra um de 10. Minha filha, eu comprei o de 10 e tive que dar. Uma amiga veio buscar porque eles comeu esses 3 e, ó, tchau, mãe. Nunca mais. Eles levavam mais como petisco, né, gente? Exatamente. Então, aí eu ouvi falar da Royal Canin, uma ração ótima, carérrima um pouquinho para o meu bolso. assim, a gente olhava e falava assim, caraca, vem sendo nós pagando 150 num pacote de ração. Nossa, era a nossa... Eita, quebra! É, porque a Golden, essas rações, a gente pagou 80. É, 100 reais, 90. Mas chegou a pagar 80. É, gente, era outro lanche, né? Essa coisa. É uma ração ótima. Meus gatos, eu vejo muito as pessoas falarem do vômito, né? Que os gatos vomitam, talvez porque estejam enjoados da ração, eu acredito, porque uma vez que o gato vomita a ração inteira, que no fato eles falam que regogitou, né? Pôs para fora a ração. Comeu rápido demais. Comeu rápido demais, colocou a ração inteira para fora. Os meus gatos enjoaram, então eu comprei essa Royal, gato castrado de frango. É, aquela Royal Premium. Isso. E comecei a dar para eles. E com isso, quando eu tentei colocar um determinado sabor, olha, não era nem outra marca. Quando eu dava Royal para eles, que eu troquei por frango, do frango eu introduzi a carne, eles já começaram a cagar nole. Quando eu passei para Salmão, ave Maria, virou uma lástima. Aí eu falei para a filha assim, eu falei... Aí eu falei para a filha assim, eu, como é que a gente faz, né? Os gatos não conseguem comer outra ração que já dá dor de barriga, já caga mola, já é uma confusão. Eu falei para ela, o negócio vai ser o seguinte, eles vão ter que acostumar com todas as rações. Eu não vou misturar, porém eu não vou deixar de dar. Então eu comecei a colocar as rações todas separadas. E com o passar de um mês, no máximo, eles já estavam com o intestino funcionando muito bem. E todos aceitando as rações, misturando. Eles que misturavam, comendo uma outra. E então eu faço o seguinte, eu conheço a Royal, eles enjoaram, então eu tirei. E indo para o meu filho, eu conheci a Ketxau, Ambientes Interno. Gente, Ambientes Internos. Eu sei que a Ketxau tem outras fabricações, de frango, etc. Só que a gente está falando de Ambientes Internos. Essa ração não é fabricada mais. Não fabrica mais. Ela era um saco azul e em fora estava escrito Ambientes. Em azul, né? Não, era em verde. O saco era azul e o escrito em verde. É, Ambientes Internos. Eu tinha umas gatas, como eu tenho a branca, ela era apaixonada por essa ração. Aqui é assim, eles têm determinada ração que eles gostam mais. Porém, eles comem de todas as rações. Exatamente. Mas tem aquela que eles param. Aí depois eles vão naquela, vão naquela, vão naquela, vão naquela. Entendem? Então é isso. Eu tirei, a Ketxau parou de fabricar, a Royal, eles enjoaram, então eu voltei somente para a Golda. Aí eu falei para a filha, não, não dá. Não dá, porque eles não comem com aquela boca boa, né? Ela testa com a boca boa. Eu tenho isso mesmo. Vamos achar algumas para substituir. Eu entrei num grupo de gateira, assim como vocês têm vários grupos, tem até o nosso grupo de gateira, e eu conheci uma veterinária que ela explicou sobre o que é uma ração completa. E isso ficou na minha cabeça, assim como ficaria na de vocês e na de qualquer uma gateira que quer dar uma ração legal para o seu gato. Aí eu conheci a ração completa e eu falei para a filha, filha, eu quero comprar para pôr no lugar da Royal uma ração completa e da Ketxau uma outra, que não precisa ser completa, mas que seja tão boa, porque são caras, certo? Então, nós falamos, vamos experimentar a Quatre, mãe, então falando que a Quatre é muito boa. No grupo da gente, as meninas sempre falaram de Quatre, de Matisse e de Grand Plus. Grand Plus. Eu falei, vamos experimentar a Grand Plus. Eu não era muito fã dela, da cara dela, não. Então, eu queria experimentar a Quatre e a Matisse. Então, a filha comprou para mim um pacote. Eu comprei logo um pacotão, viu? Foi de 20 quilos. E a Matisse é sete quilos e meio. É sete quilos e meio. Não tem maior. Não tem. Então, eu falei para a filha, compra aí que eu vou. Vamos ver se é legal, né? Se é bom. Então, quando ela chegou, eu abri e coloquei para todo mundo. A Matisse, eles comeram assim, com quem que eles já conheciam. Alucinadamente. Alucinados. Comeram tão rápido que o pacote não deu para dias. E a Quatre, eles também comeram, mas já não comeram com aquela boca boa, né? Mas ela é uma mega ração. Então, eu falei. Ela é completa. Ela é completa. Então, eu falei para a filha, assim. E eu vou dar um tempo, eu vou ver como é que é. Então, eu vi que no recolher o cocô, alguns deles tinham diarreia comendo a Matisse. mas como eu deveria esperar por uns dias, porque eu já introduzi de uma vez só ela e todo mundo diz que tem que ter essa coisa, né? Põe um pouquinho, né? Um pouquinho, um pouquinho. Os meninos são danados. A gente fechou a porta. Chega a me dar até uma coisa. Então, eu falei para ela, eu vou esperar três meses. Se nesses três meses o intestino deles não trabalharem legal com a Matisse, está fora. E foi dito e feito. No mês seguinte, ela me trouxe dois pacotes, eu dei os dois pacotes. Depois, ela me trouxe mais dois pacotes, eu dei mais dois pacotes. e eles não ficaram bem. E uma vez que um, não importa se de 30, só era um, para mim já não deu. Comigo é assim. Como é que a gente ia fazer? Como é que eu ia deixar ele, só ele que o intestino ruim por causa de uma ração. Então, por ele, ninguém ia comer Matisse e ninguém come Matisse nessa casa. A gente já estava perguntando como é que você sabia que a Matisse não era quatro? Porque a gente tirou a Matisse para ter certeza. Exatamente. Então, eu fiquei, quando a ração, quando a filha comprou o primeiro pacote no mês seguinte. Então, um pacote não dava o mês inteiro. Sete quilos e meio. Entendeu? Porque só era sete quilos e meio. O restante do mês era cem. Então, vamos supor. Nos primeiros sete dias, vamos dizer, ela dava. Depois, não mais. Isso porque ainda não tinha os quatro, o quarteto fantástico ainda não estava agindo nessa casa. Não. Então, no mês seguinte, quando ela comprou, já não tinha diarreia. e a quatro estava na boa. Eu tornei a colocar. Falei para a filha, traga. Quando eu dei, não demorou. No dia seguinte, já tinha diarreia nas vasilhas. Aí, eu tirei a Matisse. E com isso, não tinha mais diarreia na vasilha. Ou seja, a Matisse aqui, não rolou. Não rolou. E eu sou a dona deles, e eu sou a mãe, e eu digo que não, e é não, e é não. Vamos abrir um parênteses aqui, galera. A ração vai muito do que o seu gato se adapta. É isso. Então, a sugestão que fica aqui nesse parênteses é, compra um quilo, compra três quilos, e oferece. Avalia o cocô, avalia se vomita, avalia o que acontece. O que acontece? É assim, você compra e dá como petisco. Tipo, eu fazia isso, né? Você não precisa fazer que nem eu, porque lá na embalagem, eles falam que a embalagem explica tudo, né? Você põe primeiro tanto por cento de uma ração, tanto por cento da outra ração, mistura e oferece. A gente fez isso com os cachorros e deu certo. E deu certo. Eles nem sentiram que não aconteceu nada, né? Então, eu sugiro que você siga o pacote. Se você é a garota de uma ração só. Exatamente. Se você é aquela que vai trocar por uma única ração. Que aqui na minha casa não é. Então, eu falei pra filha, agora eu preciso de uma outra opção, porque a quatro fica. Isso. Mas eu preciso de uma outra. Quatre Life. A gente sabe que tem a quatro gourmet, porém a gente não provou e não sabe se daria certo ou não aqui em casa. Aí, fecha aí o parênteses. fecha o parênteses. Uma amiga falou pra mim, Silvana, o que que você acha ela ia dar essa ração para os gatos? Eu falei assim, olha, eu li e é uma ração ótima. Ela falou, então eu vou oferecer pros meus gatos. Eu falei, aí você me diga, o que que seus gatos acharam? A Grand Plus. A Grand Plus. Então, ela deu pros gatos dela e falou pra mim, Silvana, meus gatos aceitaram e tá tudo bem. Ela já foi tão bom a vez. Eles tão tudo bem, o cocô tá bem, tá tudo bem, eles tão gostando muito. Beleza. Aí eu falei pra filha, vamos experimentar? Me traz um pacote. Ela trouxe um pacote. Eu não sei se era gourmet, porque eu lembro que eu procurei e falei pra você, mãe, tem uma aqui que é gourmet, será que é boa? Não era? Você me trouxe com esse saco vermelho, esse mesmo. Nunca foi diferente. Não, eu tô falando que a gente conhecia a Grand Plus normal. É. Aí procurando, a gente achou essa tal de gourmet. De gourmet. Aí eu falei pra você, filha, gourmet quer dizer o quê? Aí minha filha falou, mais saborosa. É, mais saborosa, né? Eu falei pra ela, então traga essa, que é pros meninos. É tipo aqueles brigadeiros gourmet, que é cheio de furi, ferula e coisinha. Então eu falei pra ela, traz, traz e vamos dar e vamos ver como é que tudo vai acontecer. Chegou a Grand Plus. Eu coloquei eles. Gente, eles são toarteiros, Deus me livre. Deus me livre. E eles amaram. Então, eu dou para os meus amores. Não teve cocô mole, não teve vômito, não teve nada. Foi tudo top. Eu dou a Golden, que é uma excelente ração. Porém, ela é premium. Isso. Tá ali na média. Exatamente. Tá entre as duas. Não é ruim e não é a melhor. Não é a melhor. É a média. É da hora. Exatamente. Então, eu dou a Golden, filhote frango, que meus amores, todos eles gostam de dar uma beliscadinha. Gostam mesmo. E dou a carne, que todos eles gostam de dar uma beliscadinha. e dou a Grand Plus, que eles amam. Eu posso lançar um parente novo aqui para vocês, no parentes? É a minha favorita. Entendeu? Eles adoram. E dou a Quatre Life, que eles curtem também. Eles comem. Não é com a mesma boca que ele come as outras. Mas aqui comigo é assim. A filha compra dois pacotes de Grand Plus e dois pacotes de Quatre Life, carne e... A Golden. E a Golden filhote frango. Então, eles vão comendo. Então, o que que acaba primeiro? A Grand Plus. A Grand Plus. Aí fica a Quatre. Eu fiquei besta. Esse mês, a Grand Plus acabou, eu acho que nem sete dias. Exatamente. Foi um bagulho surreal. Exatamente. Eles comeram um pacote que eu já abri um outro. Aí, quando eu vejo que a Grand Plus está indo muito rápido, que está chegando no fim, eu economizo os potes e começo a jogar nos potes a Quatre. Aí eu vou de Quatre. Vou de bastante Quatre. Aí eles... Eles ficam atrás de mim olhando pra mim e falam... Vai aí, cara. Solta essa grã. Não vai não? Não vai não? Aí eu fiz o que não estou vendo. Eu fiz o que não estou vendo e deixo eles... Aí eles comem toda a Quatre. Come mesmo, com boca boa. Essa Quatre é... É prêmio? Ela é. Ou é super prêmio? Ela é uma completa. Essa é a única completa que a gente dá. Eu sei que teve uma amiga nossa que assiste o canal que entrou em contato com a Grand Plus e falou que a Grand Plus também é completa. Porém, no saco da Grand Plus não tem nada escrito que ela é completa. Então, fica no ar, né? Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês, turma? É que essa foi a forma que eu achei de lidar com os meus gatos, com a ração. E, como eu já falei pra vocês, eles vivem muito pouco tempo pra gente ficar com essa história da ração, né? E é difícil, sim. É muito difícil, né? A gente sempre quer dar uma ração ótima pros gatos. A gente sempre fica apreensiva imaginando que se eles adoecem foi o que eu fiz ou foi o que eu dei ou o que foi que eu fiz errado, né? Mas, como a minha veterinária falou, quem faz uma ração eles estudam muito pra chegar até essa ração e não é pra matar um gato é para alimentar um gato. Então, os meus gatos eu faço dessa forma que eu disse pra vocês. Agora, eu sugiro que o gato de vocês vocês usem o jeitinho de vocês. Muitas das vezes eles vão comer a Grã Plus e não vão gostar. Muitas vezes eles vão comer a Quatre e eles podem também não gostar. Ou eles podem comer a Gold e não gostar. Como eles podem gostar? Então, vocês têm que experimentar. Entendeu? Por mais resenha que eu fizesse e dissesse pra vocês olha eu expliquei pra vocês o que é uma estandarte o que é uma prêmio uma super prêmio. Dentro disso que vocês agora estão sabendo vocês vão saber comprar a ração de vocês. Porque quando vocês chegarem até o pacote vocês vão ler lá e vão saber do que se trata. se a ração é uma estandarte vocês vão saber que ela é uma ração não é péssima a qualidade que fala. Mas é é meio que a sobra né galera é a sobra do que sobrou ali a carne que sobrou ou é farelo de osso ou é farinha de não sei o que lá. como eles dizem aqui como eles dizem aqui ela a qualidade das suas proteínas dessa ração ela é inferior às demais então a estandarte ela é uma ração que as proteínas são inferior não que não tenha mas são inferior então turma é assim que funciona você perguntar pra mim Silvana se os gatos gostaram muito da da Grand Plus eu vou dizer gostou você acha que eu devo dar pro meu gato meu gato experimentar pra ver se eles gostam? Acho procura um pacote menor que deve ter filha? Ah com certeza tem sim procura um pacote menor e dá pra eles experimentar pra ver se eles vão gostar evita comprar granel pessoal solta tenta comprar o pacotinho original fechado porque é no que eles abrem o pacote e põe negócio joga dentro do saco aí é esse manuseio eles entram em contato né aí isso pode fazer seu gato vomitar é igual você tá dando gol do seu gato vomita como é o pacote de razão que você deu? é granel? não é? aqui atrás eu ia buscar aqui tinha um petzinho aqui atrás e eu às vezes ficava com preguiça de ir até lá mais distante eu desci aqui e comprei umas duas vezes os gatos vomitaram muito tiveram diarreia foi uma lástima é o manuseio também aí eu vi que era o manuseio que pega a bactéria do ar porque esse manuseio acaba pôndo bactéria na ração então eu fui até a outra senhora lá e comprei e só comprava dela por quê? porque ela sabia o que fazia e como fazia ela fazia um pavote a vaca isso era muito da hora muito caprichosa e eles nunca tiveram nada a comer na ração com ela você entende? então a gente tem que prestar muita atenção nisso e assim uma dizer pra outra qual é a ração que ração que eu tô dando eu tô dando essa e é uma ração que deu certo pro meu legal mas isso não quer dizer que vai dar certo pro meu o meu pode o intestino dele pode não aceitar e é natural que não aceite certo? então é isso turma eu dou para os meus gatos essas quatro rações eu coloco em potes diferentes e eles comem e amam e é essa forma que a mãe deles achou de dar comida para eles e fora disso eu ainda dou o sachê eu me dou o dreams que é biscoitinhos que ele ama de vez em quando eu ainda compro um que é de para bola de pelo de vez em quando eu ainda acho um biscoitinho uma coisinha diferenciada por aí eu trago olha uma coisa um parêntese novo aqui que eu vou abrir para vocês é que depois que eles começaram a comer essas rações juntas a quatro e a gram plus eles não vomitam bola de pelo assim galera é incrível turma é incrível elas falam as duas eu posso até ler para vocês se vocês quiserem o que está escrito na ração no pacote delas porque elas dizem que previne previne tem aquela ali Jesus Cristo a branca está surtada eles pararam de vomitar eles vomitavam muito bola de pelo eles pararam é certo assim aqueles que tem a pelagem muito comprida mas mesmo assim não é sempre não tem um bom tempo e agora nessa troca de pelo gente eu tenho muito mais gato muito mais e eu digo com certeza do que eu estou falando porque eu não preciso de mentir para vocês a quantidade de pelo diminuiu na casa porque sabe que parecia parecia filme de faroeste quando abria a porta assim de manhã o vento fazia assim aí o pelo ia rolando 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 aí ficava parecendo feno correndo assim por debaixo dos armários eu ia com aspirador tirar todos os dias e agora isso não acontece mais isso é um ponto positivo eu acho isso maravilhoso um ponto positivo eles não fazem coco mole o pelo melhorou muito eles não vomitam tanta bola de pelo e essas coisas melhoraram com essas duas rações agora é aquela coisa como a gente tem muito gato é muito difícil a gente falar sobre custo-benefício para vocês porque eles são 29 galera não tem como eu falar assim ah o pacote da Gampo Grand Plus dura não sei gente foi em uma semana para mim não tenho o que falar para vocês entendeu é porque eles são muitos não tem como falar isso isso a gente vai ficar devendo aí porque não tem como mas essa é a forma que eu dou comida para os meus gatos e eu dou isso de sempre isso não acontece agora tanto que o quarteto fantástico eles já comem todas e eles não tem diarreia e não acontece nada não já é entrada no clima da casa entendeu eles comem a carne eles comem todas filhote até a sênior eles comem até a sênior que eu ponho para outra lá e eles vão lá e comem porque ela desce e come todas as outras rações enfim turma isso é que eu tenho para passar para vocês a respeito do jeito que eu dou ração para os meus gatos fica de olho galera na parte de estandarte prêmio super prêmio com isso você já tem aí um pouco do custo-benefício né você sabe que estandarte seu gato vai precisar comer mais você sabe que vai gastar mais uma ideia que eu dou para vocês é que assim às vezes a gente acha uma ração uma ração completa em oferta isso não quer dizer que o mês seguinte ela vai estar e o outro 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 como vocês dão uma única ração sempre eu não vejo a necessidade de vocês entrar e sair com a ração é complicado dê outra coisa compra aí um os sachês eu sou mais a favor disso tem aí uns porque o gato não é acostumado exato você vai ficar naquela diarreta aí você vê você fica louca você fala assim ah não eu vi ali uma ração nd por 100 conto que é mentira isso nunca vai acontecer mas suposto que acontecesse aí você fala assim o cara está louco aí você vai lá e compra aí o mês seguinte você não tem aí você já vai bagunçar o intestino dele porque você mesma que é a mãe dos gatos não tem esse costume tem muitos tem muitos como que fala filha complemento que fala como que chama que dá para os gatos suplementos suplementos tem muitos suplementos que você pode acrescentar entendeu você pode dar uma vitamina uma vez por semana você pode introduzir uma comida caseira e também você vai dando aos poucos mostrando para eles aos poucos para eles também se acostumarem você pode entendeu você pode pôr aí uma beterraba um espinafre a cenoura um arroz integral um franguinho né cozinhar tudo bem cozido bater fazer um patezinho e acrescentar na ração certo você pode fazer essas coisas basta você ter paciência certo turma então o que eu tenho para dizer para vocês sobre as resenhas que eu escuto sobre a ração para mim não serve para nada esse negócio que diz assim olha essa ração a única coisa que eu vi e que me fez muito bem foi saber que existe uma ração estandarte que eu não sabia uma premium e uma super premium e que uma estandarte ela é pobre em vitaminas e proteínas e que uma premium ela é quase uma rica uma falsa rica diz que mistura animal e vegetal né isso e uma super premium rica em proteínas e mais carne galera isso você entendeu aí fica mais saboroso diante disso eu acredito que vocês consigam saber escolher a ração para os bichos de vocês tirando se eles são renais ou trato urinário que isso é outro papo ou se a sua gata é idosa e você quer mudar a ração dela então isso são outras coisas a parte isso você vai lidar com o veterinário entendeu mesmo assim eu tenho uma idosinha aqui que ela não elas duas não gostaram da ração de idoso e eu não vou dar eu prefiro fazer a papinha que vocês conhecem que eu faço e dar para elas comerem afinal de contas sabe-se Deus quanto tempo de vida elas tem para me ficar forçando a natureza delas a comer algo que elas não querem gente a gente vai muito a gente parte muito do princípio do gato ser propício a ter tal doença eu penso eu penso porque eu já li bastante então um gato renal ele tem uma predisposição a ser renal porque eu tenho a Mia por exemplo que tem 17 anos se ela fosse propensa a ter problema renal ela teria tido porque ela comeu mais de 5 anos de ração colorida dizendo então que ela tinha um teor de sal alto além dela ser exato tem o sódio tem o corante tem o conservante e outra coisa também diante de tudo dessas rações super prêmio que eu falei para vocês a royal ela tinha um teor de sal alto bem mais alto que a golden e a royal aí você pensa sim entendeu então essas são umas dicas para vocês olharem olhem bem compare compare o que está escrito lá embaixo que está tudo descritinho na ração para vocês olharem o que tem determinada ração o que tem nessa outra ração e outra coisa que eu tenho para dizer para vocês nós estamos gateiras nós temos que estar juntas nós temos um grupo aí onde você pode entrar e você pode tirar suas dúvidas com ração coloque lá turma olha eu vou dar tal ração eu adoro ler e falar sobre as rações eu tenho meninas que chegou para mim e falou Silvana eu quero dar tal ração o que você acha eu fui buscar informação eu fui buscar saber sobre a ração e disse para ela ela pode comprar que é uma ótima ração mas antes de eu dizer para ela eu também fui buscar informação certo e todas nós podemos buscar informações uma com as outras porque se eu uso e é bom eu vou dizer no que que é bom e no que que não é bom certo turma e é isso é uma coisa muito difícil para mim era muito difícil porque é um assunto para mim difícil no que diz respeito a comida é difícil para mim entendeu se você é alguém que se preocupa com relação a ração ter ou não transgênico tem opções naturais que você pode dar também tem a Golden tem a seleção natural que não tem transgênico a Grand Plus Gourmet não tem transgênico exatamente transgênico são alimentos modificados em laboratório então ele não é natural ele tem um lance ali para ele se conservar para ele ser mais tudo então ele é modificado já natural é natural deu ali com o tempo dele sem a sem chuchar química sem nada disso por isso que é um pouquinho mais caro e eu acredito que a Golden ela é da Premier né que fala é da Premier é da Premier são coisas feitas de qualidade sim vocês podem confiar sim eu acredito que os gatos enjoam e o estômago acaba pondo para fora a ração sim porque eles estão enjoados não porque a ração não é boa turma ou come aí todo dia a mesma coisa depois tu me disse se você vai querer comer todo dia a mesma coisa eles são bichinhos eu ia dizer que eles são seres humanos mas vocês iam falar tá louca tá louca tá louca Silvana enlouqueceu mas não é bem isso não turma eles estão aí vivos né eles sabem o que é bom dá uma coisa ruim para eles eu quero saber se o seu gato vai comer pega um sachêzinho que eles não gostam coloca no pratinho encosta perto para vocês verem eu duvido que eles comam muitos deles vão querer enterrar e é isso viu gente o último ponto que a gente tinha que falar é sobre conservantes né tem muita gente que bate nessa tecla de conservante conservante natural e conservante não sei se é químico tem um eu não esqueci o nome agora mas a nossa comida tem conservante pessoal então se você tem muito bicho é muito difícil você conseguir um negócio que seja fantástico que não seja feito na sua casa ali com coisa que você colheu que você plantou que você porque ainda assim se você for no mercado comprar alguma coisa vai ter química gente se ele não for orgânico ele ainda vai ter alguma química então é difícil a gente tá 100% safe seguro não tem como vai ter alguma coisa seja na nossa comida ou nos bichos então eu sugiro o seguinte dá-se a melhor com o que você tem dentro das informações quando você quando você vê a sua amiga gateira dando determinada ração que você acha que não é bacana meu saiba como chegar até ela saiba como dizer não desmereça não desmereça o que ela faz ou o que ela dá é muito triste muitas das vezes ela não tem aí como que você faz aí essa ração aí tem não sei o que não sei o que lá não sei o que lá que dá câncer é difícil gente aí a pessoa fica toda contrariada porque é duro o que a gente pode deixar de alerta pra todo mundo é sobre os corantes evita o corante exatamente existe ração estandarte se você não tem como dar super prêmio existe a estandarte que não tem corante que tem o mínimo lá que é obrigatório lá tem procura fala assim cara esse aqui o corante é ok beleza esse aqui que eu vou levar depois uma coisa eu tenho pra dizer pra vocês turma vocês buscam ter informação pra tudo em tudo vocês conseguem uma informação agora vocês tem que ter calma e paciência né não é assim eu joguei lá uma pergunta e já saiu não não é assim vamos pesquisar vamos ver com calma vamos olhar com calma né às vezes o que é ruim pra mim é bom pra você às vezes o que é ruim pra você acaba sendo bom pra mim gato é um bichinho danado às vezes ele come uma coisa que o gato ali você pode trazer a melhor coisa ele não vai querer né eu conheço gente aí que acostumou gato comendo sachê e o gato não quer comer ração seca eu conheço um luba ele é viciado em sachê aí ó viu só aqui é o que acontece ele é assim ele chora 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 quando ele vê que não tem jeito ele come a ração gente mas come ele come com a boca daquele jeito é assim eu vou comer essa bosta aqui ó cata um grãozinho assim você vê que ele joga pra um lado joga pro outro aí eu tenho que entrar com um sachê ali pra dar uma sustância porque infelizmente é isso e outra eu venho de um tempo que gato comia outras coisas e bem que eu acho que as outras coisas faziam até melhor né porque as rações são difíceis é difícil né é muito difícil mas eu vou dizer uma coisa pra vocês vamos com jeitinho né nós somos gateiras nós temos que ser unidas né vamos com jeitinho uma com a outra vamos tentar nos ajudar no que for melhor para os nossos gatos né principalmente pra aquelas que não tenham conhecimento bom eu também não tenho não turma eu leio bastante quanto mais eu leio mais maluca eu fico porque eu vejo que as coisas não são como eu penso ó vou lançar um desafio aqui pra você você que nunca pensou sobre transgênico o desafio é o seguinte entra no mercado e fica ligado no que você pega se tem o T aquele é um amarelinho no canto é triângulo um triângulozinho triângulo com o T amarelo amarelo no cantinho faz esse teste depois comenta aqui eu tenho certeza que você vai ficar horrorizado tudo que você pegar tem o T de transgênico aí a gente fica doito com com a comida dos cachorros dos gatos não tem transgênico lógico que tem gente tudo tem tudo tem tudo tem né é uma loucura a ai ai essas coisas de ração é uma loucura né a gente tem que ter um bom discernimento né a gente tem que ter uma boa cabeça ainda mais que agora as coisas estão muito caras gente muito 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 caras então dê o seu melhor do que você pode o que cabe no seu bolso vê a partezinha do corante do sódio se tem como você dar uma curadinha nisso outra coisa que eu digo pra vocês é que eles comem à vontade mas se você conseguir fazer os horários certos que as veterinárias falam que é de manhã acho que tarde à noite é bom pro bolso esse bico aqui eles não comem desesperado não gente as pessoas acham que eles passam o dia comendo eles não passam não nenhum gato é obeso não são fora do peso e eles comem quando tem fome é assim natural como todos os gatos vocês acham que eles passam o dia inteiro sentado ali no eu vou falar pra vocês que quando os deus e os neném saíram da gaiola pra ficar aqui eles ficaram um pouquinho desesperados de comer parecia o que nunca tinha visto mas depois eles entenderam que a ração tá ali e que eles podem comer quando der fome e outra coisa deixa eu explicar pra vocês é ah mas ela enche os potes não não enche os potes de comida pra comida ficar ali tomando né gente aqui dentro de casa não é do lado de fora onde pode passar a rata na cozinha da minha casa não aqui dentro gente os potes ficam aqui na cozinha mesmo junto comigo e eu não coloco muita porque eles são exigentes tem que ter o cheiro em vão é então eles são assim eu tô no fogão e aí eles começam a roçar nas minhas pernas aí eles encostam no potinho e ficam falando quando eu balanço a vasilhinha de ração pra pôr no instante estão todos aqui na cozinha então isso acontece mais na parte da manhã da tarde e da noite só é isso mesmo entendeu essas três vezes eu coloco só um pouquinho então eu tenho vários potes que quando a turma vem correndo eu coloco vários outros potes rapidinho e vou pôr assim uns punhadinhos eu acho que eu tenho o vídeo de comedores que a gente fez nós não fez eu vou deixar na descrição no final do vídeo pra você ver como é que a gente faz que eu tenho certeza que a gente mostrou todos os potes e essa partezinha aí de colocar é isso turma é o que eu tenho pra vocês é isso pessoal se vocês precisarem de alguma dica de alguma coisa a respeito de ração eu dou nós conversa e quando eu preciso de uma dica de ração ou de alguma coisa eu também peço é a a Grand Plus e a Quatre foi tudo vocês vocês que me disseram que me falaram que era bom e eu experimentei e é ótima é muito bom entendeu são uma ração de boa qualidade e eu tô muito satisfeita são boas e os preços são bons também são também não são tipo uau eu vou ficar rica eu compro é não mas entre as outras dá pra manter são mais caras porque tem aí uma guabina nossa nós tentamos entrar com essa guabina e não rolou não muito cara é muito cara muito cara e essa MD que é uma causadora de bastante piadinha vinda de mim né também é muito cara eu acho que são essas as mais caras é o abinatural aquela aquela que a doutora passou dos cachorros lá seleção natural também é bem olha pra branca gente vocês não tem você não tem porque ela tá com a boca aberta eu acho muito difícil a gente manter igual a gente tava falando né não dá pra viver de promoção porque nem sempre tem promoção sempre não dá então essas são as que a gente consegue manter na casa pros gatos e se vocês quiserem a gente fala também sobre a ração dos cachorros que foi muito boa muito boa mesmo mudou muita coisa mudou muita coisa pelo, cocô mudou tudo pessoal aí a gente faz no próximo vídeo que esse aqui já vai ter uma hora é muito bom conversar com vocês turma é muito bom vocês me escutar a que eu tô falando pra vocês é uma realidade eu não fantasio as coisas que eu não preciso de fantasiar e nunca vou dizer pra vocês que eu dou algo para os meus gatos que eu não dou gente vocês sabem que nós não ganhamos nada que essas coisas nós fazemos é igual quando a gente falou sobre o cafuné a gente comprou os produtos ninguém deu o cafuné pra nós falar que gostou não isso é bobagem eu quero que a gente tenha amor pelos nossos bichos e que a gente tenha paz uma casa cheirosa uma forma de limpar o xixi com mais facilidade se vocês têm uma dica eu também uso a dica de vocês eu tô usando ali eu tenho uma bombinha aqui ela tá cadê? aquela aqui ó ali ela tem vinagre de maçã com álcool foi uma escrita que deixou essa graça maravilhosa pra mim e eu fiz e não falta tem sempre ali é uma coisa bacana que usa aqui em casa não falta oxigenada com bicarbonato para tirar o cheiro eu não conheço coisa melhor das roupas de algum lugar que é um lugar que somos nós nossa coisas nossas que a gente não quer que eles vocês sabem que o xixi de gato ele é meio doce ele entreguina e parece um negócio que não sai nunca pro chão a gente usa essas coisas vinagre ó não tem melhor que vinagre agora pra essas coisas que grudam sem ser na roupa na cama se por um acaso aí você manda já teve quem provar a gente nunca tinha colocado de molho roupa de molho bicarbonato as meninas já colocou falou que tira o cheiro gente vocês já fizeram várias coisas se entrar nesse vídeo vocês vão ver todo mundo já testou tudo possível bacana isso é bacana isso é vida real turma não é fantasia é vida real querer dar para os nossos gatos coisas inacreditáveis todas as gateiras querem isso eu tenho certeza pronto uma dupla hein ah Maria gente vocês não estão entendendo o que está acontecendo ali o filho pega aí pega o Jesus Cristo que seu olha branca isso é lei ai 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 eles vão falar o que é isso o que é isso hoje quem é você tá louca só rindo né fala sério eu então é isso que eu tenho para dizer para vocês eu assisti muitos vídeos de outras pessoas fazendo resenha e falando a respeito da ração cada um tem o seu jeito e a pessoa fala a respeito do próprio gato que o gato come que o cocô fica seco que a ração tem isso tem proteína tem isso tem aquilo outro tem aquilo outro então aqui em casa são essas rações que eu uso dá tudo muito certo e eu tenho a dizer para você para você experimentar com calma esse é o resumo próprio veja o que o seu gato gosta com calma as rações boas são dessa forma que eu te falei eu expliquei direitinho que eu também não entendi o que era uma estandarte uma prêmio e uma super prêmio eu não entendia fiquei boba e passada e super prêmio tem era como se eu tivesse sido enganada as proteínas que eles precisam sabe quando você é enganada que você acha você fala assim estou dando a ração e as pessoas estão te tirando estão te tirando você vai olhar e fala a ração não tem nada o que a ração tem difícil né é mas você pode dar uma vitamina que eu já falei tá eu acho que alguém perguntou sobre vitaminas eu não estou lembrada se foi a Priscila que perguntou se a gente acha importante se a gente dá se eu acho se a gente dá eu acho sim a filha sabe que eu acho eu falo muito disso aqui dentro de casa entre nós duas ó é legal você analisar o tempo por exemplo assim chegou frio eles vão ficar doentes então é o momento de você entrar com uma vitamina C uma vitamininha um negocinho você vai lançando na galera que é pra quando o frio vinho ser algo contido né ele está mais forte a imunidade está legal então eu acho importante sim eu acho que se você conseguir pra ser assim uma coisa assim não muito pesarosa de 15 em 15 dias você colocar uma vitamina na comida já está bom mas eu diria pra você se uma vez por semana você conseguir maravilhoso é isso certo galera eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa sobre ração porque não é uma resenha não é uma resenha eu não faria somos profissionais para falar especificado sobre cada coisa da ração até porque a gente também não entende muito é isso que a gente passou pra vocês que a gente entende dessa forma agora que eu estou conhecendo ou passada conta aí pra nós se você está passada se você sabia se você sabe mais que isso conta pra nós pra mim fala pra mim também me ajuda tá bom deixa like no vídeo estamos chegando a 5 mil falta 100 e alguma coisinha pra gente chegar a 5 mil inscritos e fazer um sorteio muito legal que vocês vão gostar bastante é que mais a gente vem na festa turma fiquem com Deus se cuidem direitinho prestem atenção nessas coisas que eu falei é muito importante tá a gente está juntas qualquer coisa a gente conversa tchau 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 tchau